Fala aí rapaziada Desejo a todos aí um bom dia, boa tarde, boa noite Vai depender da hora que você esteja assistindo, tá? Me chamo Jackson Sou do canal Rota Vlogs Seja bem-vindo para mais um vídeo Aqui no canal, tá? O tema de hoje é XRE, é bom pra viajar Tô aqui na... Começa esse tema agora Tô aqui na BR-230 E estou fazendo uma pequena viagem aqui De Santa Rita, Cabeleiro E é isso aí, minha moto é uma XRE 2022 Se você não é inscrito no canal Peço que se inscreva, tá? Me dá aquela força aí, meu canal é novo, é recente Fiz agora Mas é isso aí rapaziada Tô pegando aqui a... CT do Cabeleiro, tá? Se a XRE é boa pra viajar Não tem nenhum ali, pô Isso vai dar certo, vai Ó, o povo tá até saindo de trás Mantendo a distância Porque eu vi, tá... Tá meio querendo tombar, né? Sim, vamos lá É uma moto Alta, né? Que ele traz um conforto muito bom Ela copia bem as imperfeições do asfalto É... A suspensão tem um custo longo, tá? E você pode até passar em buraco Se não for um buraco tão grande Você nem sente tanto, tá? É uma moto que... Responde muito bem ao acelerador, né? Ao torque Ela só não vai ter tanto final, né? Porque também não é uma proposta pra ela, tá? Olha, a Serra Fonzinha 160 Vou fazer um vídeo Essa me falando também pro canal, tá? Já falei com um amigo meu Que tem um Sim, vamos voltar, né? Pra ultrapassagem É uma moto muito boa também, tá? Ela... Tem força no motor Respira... Você anda na velocidade de cruzeiro 120, 110 O motor ainda tem um folgozinho Pra ultrapassagem, tá? O que eu não gostei muito dessa moto Eu sei que é uma moto monocilíndrica Eu sinto muito a vibração no motor dela Eu tive uma... Uma fez Já tive outras motos E não sentia tanto a vibração no motor, tá? Talvez se a Honda fizesse os coxinhos ali Mais reforçados, né? Uma base de motor Pra motor ser melhor Resolve isso, tá? Mas em contrapartida A moto é muito boa Eu acho uma moto leve Tem uma ciclística legal Nas curvas Ela entra muito de boa, tá? É uma moto muito na mão A gasolina aqui já tá quase na reserva É uma moto muito na mão Que lhe dá bastante confiança Pra entrar nas curvas Isso... É segurança, né? É uma moto que freia bem O ABS responde bem Bem certinho, tá? Caramba, o reflexo do vidro Sai aqui de trás O reflexo do vidro do carro Incomoda muito, velho Tá uma merda aqui, ó Trânsito dia de hoje No sábado é muito estranho É muito estranho ter esse trânsito aqui, tá? Deve ter sido algum acidente ali na frente É raro, hein? Pegar trânsito assim no sábado Geralmente é mais na semana, né? É, foi acidente ali, ó Vou passar agora pelo acidente, tá? Acidente ao vivo na BR Aqui no canal Rota Vlogs, tá? É... Eu sou um canal recente, tá, gente? Eu não tenho tanta experiência com um canal, né? Mas... Aos poucos vou pegando o macete Amanha Vou aprendendo a fazer vídeo, né? Eu sei que eu faço muitos vídeos amador Não é acidente, não É manutenção nos postes Eita, danada Às vezes eu vou pegando É, às vezes não Vou adquirindo um pouco mais de experiência, tá? Pegando o macete pra gravar E sendo melhor na gravação também, né? Tem jeito que... Tem vergonha de começar um canal, né? Pelas críticas E realmente essas críticas acontecem, tá? Com pessoas mais próximas de você Atiração de onda, né? Mas não deixa de se abalar, não, pô Todo início é assim, velho A turma chega pra lhe criticar Eu digo isso na... Na sua fase profissional Qualquer área, né? A galera... Se você inventar algo, exemplo Abriu um negócio pra você Pra gente ter muita gente de criticar Ah, não é assim, tá fazendo errado Ah, não sei o quê Ah, que é muito tosco, não sei o quê Meu amigo Não deixe de fazer nada que você goste Por causa disso Isso vem acontecendo muito comigo, né? Mas não se deixe abalar O negócio é não desistir É persistir, tá? O segredo da vida é esse, velho A gente só tem alguma coisa na vida Se a gente lutar e correr atrás E persistir E levar na cara E persistir novamente A apanhar Persistir novamente Eu tiro pra muita gente aí, pô Que venceu na vida Aí quando vai falar da história Meu amigo É muito tapa na cara, viu? Mas o cara tava ali, ó Persistindo Tentando Insistindo no talento, tá? Não tô dizendo aqui que eu sou todo talentoso, né? Tô contando uma situação, tá? E assim eu vou aprendendo a editar Vou aprendendo a fazer vídeos, né? Devagarzinho Vou ganhando um pouco legal, tá? É... Aproveitando esse ensejo Queria agradecer a você Que se inscreveu no canal Tá inscrito aqui no canal, tá? E... E é isso aí Gosto muito do Dessa parceria com vocês também Mas é um conselho que eu dou, velho Se você tá Pretendendo fazer algo Seja abrir uma lojinha pra você Ou... Até mesmo começar no YouTube, né? Como eu comecei agora Para, não desista, velho Vá ali Insistindo, entendeu? Poste os vídeos e tal Tenha uma frequência legal Que as coisas aos poucos Vai acontecendo O sol brilha pra todos Acredite nisso, tá? E é na batalha Na luta que a gente consegue algo Beleza? Então é isso aí, rapaziada Eu não vou Prolongar muito Esse assunto É... Não é um desabafo É um toque mesmo, tá? É meio que os dois É um toque O cara às vezes também Quer falar sobre isso, né? Mas, cara Não desista Insista mesmo Beleza? Eu vou encerrando por aqui Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá? Se puder deixar aquele like Eu vou agradecer muito Aquele comentário Beleza? E é isso aí, galera Fique com Deus Um abraço a vocês Falou, rapaziada Um abraço a vocês